Ele falava da importância de educarmos os nossos filhos, mas a importância da responsabilidade que temos por sermos exemplos e modelos dentro de casa. Os nossos filhos realmente se espelham nos pais ou nos mais próximos, assim possamos dizer. Mas o mais importante da nossa vida é uma lição que eu acho que o Covid veio pra deixar pra cada um de nós que passou nos nossos lares ou vizinhos, amigos, ou pessoas distantes mesmo. Foi que o mais importante é o que nós temos agora. Nesse exato momento, o mais importante é o que nós temos agora. O mais importante é poder estar aqui com vocês, pra mim nesse momento. Você com os seus queridos ao seu lado, no camarote com sua família. Por isso dê valor, a pessoa que você ama enquanto você a tem ao seu lado. Enquanto ela faz parte da sua vida, porque depois que ela for embora, nada disso vai valer. Serão só saudades e lembranças. Não muito distante, num belo lugar na Ilha do Amor, cinco amigos moravam e ali juntos desfrutavam-se de um lindo momento num paraíso sedutor. O amor, a alegria, a riqueza, a tristeza e a sabedoria. Viviam felizes enquanto tudo, tudo de bom acontecia. Jamais imaginavam que tudo, tudo aquilo pudesse acabar um dia. Numa tarde, por conta do acaso, um violento tornado, a ilha começou a inundar. O amor, preocupado, mandou que todos saíssem e ficou só. Vendo e sofrendo o fim do seu lar. Então, de repente, a ilha já estava transportando. Estarrecido e assustado. O amor estava se afogando. Passou o barco da alegria e o amor gritou, socorro, salve-me, leve-me contigo. Ah, não posso, amor. Estou tão feliz que não dá para conviver comigo. Passou o barco da riqueza, egoísta de bens. Amor, meu barco está tão cheio de ouro e prata que não cabe mais ninguém. Passou o barco da tristeza, cheia de rancor. Coitada, estava tão triste que nem notou o amor. Eis então, quando tudo parecia perdido. Surge em uma resta entre a neblina um velhinho sorrindo. Vamos, depressa, amor, que a maré está subindo. Já em um porto seguro, o amor perguntou a sabedoria. Quem é aquele velhinho que das profundezas da escuridão me devolveste a luz do dia? Sábia, coerente, dona da expressão, responde a sabedoria. Aquele velhinho é o tempo, o mestre da ironia. Mas por que o tempo agiu com tanta simplicidade e de inigualável valor? Sabe, amigos, porque só o tempo, só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. Não vamos deixar o tempo ser carrasco de nossas vidas. Vamos fazer do nosso tempo um tempo aproveitado do nome das pessoas que amamos. O sertanejo apaixonado vive de alegria e harmonia. Quem é sertanejo faz barulho!